A estudante estava no ponto de ônibus em Piranema, Cariacica, quando foi assaltada. Era por volta de 7 horas da manhã de hoje, quando um homem se aproximou da adolescente de 15 anos e roubou o celular dela. Só pediu meu celular, saiu correndo e disse que não era para chamar ninguém, não era para mim ir atrás dele e sumiu. Depois que o assaltante foi embora, a jovem ainda pegou o ônibus e só na escola ela conseguiu avisar os pais. A história se espalhou pela região até que o bandido foi encontrado em Mucuri, um bairro vizinho, e os moradores revoltados acabaram linchando o criminoso. A estudante conta ainda que no meio da confusão, alguém atirou no assaltante. Veio uns caras que eu não conhecia, bateram nele, atiraram na perna dele para ele não correr, sei lá, e foi exatamente isso. Uma ambulância do SAMU chegou e socorreu o criminoso, que foi levado para o Hospital São Lucas e depois será encaminhado para o DPJ de Cariacica. A vítima conta que o local onde aconteceu o crime já é conhecido como perigoso. Às vezes, no principal, assaltam de manhã quando as pessoas estão indo trabalhar. E agora, para você pegar o ônibus lá de novo? Tomar mais cuidado, né? Tomar mais cuidado, né?